Olha, vamos falar ainda agora da previsão do tempo pra hoje em nosso estado. Acompanhe. Na região da Grande Aracaju, a previsão é de céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. Essa é a previsão também para a região Agreste, onde estão localizados os municípios de Itabaiana e Carira. Na região do Baixo São Francisco, a previsão é de céu entre nuvens, com possibilidade de chuva isolada durante toda esta quinta-feira. Em Aracaju, a mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Em Freipaulo, a mínima prevista pra hoje é de 21 graus e a máxima pode atingir 32 graus. No município de Propriá, a mínima esperada pra hoje é de 23 graus e a máxima pode atingir 34 graus.